Oi gente, se alguém aí comentar falando que eu gosto de rosa, eu vou achar que é mentira, eu vou achar que é besteira, porque nada a ver falar que eu gosto de rosa, eu não entendo essas coisas, mas enfim. O vídeo de hoje é um vídeo de finalização, e é uma finalização, gente, que vocês pediram muito, 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 é uma finalização sem volume. Então esse vídeo vai ser realmente diferente, já vai clicando muito aqui em gostei, já que foi um vídeo muito pedido por vocês. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos, e antes de começar essa finalização, eu queria dizer algumas coisas. Fazer uma finalização totalmente sem volume, sem frizz no meu cabelo é um pouco difícil, porque o frizz, o volume, são meio que características do meu cabelo, sabe? Do meu cabelo que é crespo, ou do cabelo cacheado, até mesmo do cabelo ondulado, são características do nosso cabelo, e com o tempo a gente foi aprendendo a amar. Mas o que que acontece? É claro que eu ativo ainda mais esse volume do meu cabelo, né? Usando o pente garfo, e na hora de finalizar, enfim, fazendo alguns truques. Então nesse vídeo aqui, ao invés de ativar o volume do meu cabelo, eu vou fazer o contrário. Eu vou ativar a definição, com técnicas, produtos. Só que é muito importante ressaltar que eu quis trazer uma finalização que realmente deixasse um efeito legal, sabe? Porque a gente sabe que, antigamente, quando a gente não aceitava o volume do nosso cabelo, a gente ia lá e passava um pote de creme inteiro no nosso cabelo. E qualquer coisinha que desalinhasse, a gente já ficava incomodada. A intenção não é essa, a intenção é fazer uma finalização com menos volume, né? Mas que você se sinta livre, que você se sinta linda, essa é a ideia do vídeo. Então, chega de enrolo aqui no início, e vamos lá pra essa finalização. Então, como a gente vai vir com o secador depois, eu vou usar o spray Renova Cachos, que ele tem proteção térmica também. E agora, pra finalizar o cabelo, eu vou usar este creme aqui, dessa online, da linha SOS de coco. E essa embalagem de 1kg é lançamento, então eu estou super feliz, porque, né, gente? Faltão de 1kg, a gente ama, né? E eu escolhi ele pra esse vídeo, porque, gente, ele é um creme muito consistente. Ele tem óleo e manteiga de coco, então ele vai ajudar a deixar o cacho mais ativado e tal. Então, quando vocês forem fazer uma finalização, é, assim, escolha um creme consistente, mais pesado mesmo, sabe? Vocês podem ver que eu não apliquei tanto assim, porque como a gente já aplicou o Renova Cachos, depois a gente vai vir também com uma gelatina, aí pro cabelo não pesar demais também, né? Agora sim, aqui entra a parte da gelatina que eu falei. Eu vou usar essa daqui de transição capilar, porque como ela é de transição, ela tem vários componentes que ajudam na ativação do cacho. Então eu pego um pouquinho assim, aplico aqui. Como vocês podem ver, o cabelo fica bem definido. E eu gosto muito dessa mistura de um creme mais consistente com a gelatina, porque geralmente o creme tem mais óleo e mais componentes nutritivos. E a gelatina, ela tem colágeno, queratina, que eu acho que ajuda a firmar, encorpar o cabelo, sabe? E aí, vou fazendo o mesmo passo a passo. Agora, pra essa finalização, eu vou separar as mechas de um jeito um pouco diferente. Ó, peguem essa dica. Como vocês sabem, eu gosto muito de ir puxando as mechas aqui assim, ó, pela lateral e finalizando. Só que pra essa finalização, eu peguei uma mecha aqui da parte de trás. Porque se a gente for pegando muito pelas laterais, a gente não vai conseguir dar muita atenção pra parte de trás. E aí ela vai ficar mais bagunçadinha. Depois que eu termino a mecha, eu só passo assim a mão, ó, pra ela alinhar junto com os outros fios. Mas também não faço assim pra não desmanchar a fitagem que a gente já fez. Ah, uma coisa que eu queria dizer nesse vídeo é que, assim, sempre quando eu posto alguma foto ou algum vídeo que o meu cabelo tá com menos definição, tipo, tá com mais volume, mais frizz, rola alguns comentários de pessoas falando que o cabelo tá ressecado, tá estragado, enfim. Mas a questão é que o cabelo varia muito de acordo com a finalização. Porque olhem aqui, dá pra ver que o cabelo tá super definido, brilhoso, macio. E aí quando eu ativo o volume, saco o pente garfo mesmo, e aí dá a impressão de que o cabelo tá mais ressecado. Então no final desse vídeo, vocês vão ver o meu cabelo mais definido, com menos volume. E aí vai parecer que ele tá mais hidratado, que ele tá mais bem cuidado, mas é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça, sabe? Então a ideia desse vídeo é pra vocês entenderem também isso. Que não é porque o cabelo tá com uma finalização mais leve, com mais pente garfo, que ele tá ressecado, entendeu? É só a forma que ele foi finalizado. Que linda, linda. Tá linda. Olha, me dá um penteado legal, olha. Prontinho. Produtos aplicados em todas as mechas. Ó, já dá pra perceber o quanto o cabelo fica mais encolhidinho, mais definidinho, como vocês podem perceber. Agora eu vou jogar minha cabeça pra um lado e pro outro. Socorro. É bom fazer isso pro cabelo ficar mais solto, sabe? Pra ele não ficar muito grudado na cabeça. E agora eu vou fazer o dedo liso em algumas mechinhas, mais aqui na parte de cima mesmo. Dedo liso vai fazer toda a diferença, viu? Porque quando você faz na parte de cima, já dá um efeito mais definido praticamente em todo o cabelo. Agora eu vou deixar secar naturalmente por um tempo. Já, já eu volto. Voltei, gente. Meu cabelo secou um pouquinho, como vocês podem perceber. Se eu estivesse em casa, eu iria deixar o cabelo secar naturalmente mesmo. Em vídeo fica difícil não usar, porque senão eu vou ter que esperar horas e horas e horas. Então hoje eu vou usar o secador e eu vou usar difusor. Gente, meu difusor tá até velhinho, quebrado, mas vocês não reparam não. Vocês sabem que eu não tenho o costume de usar difusor, eu praticamente nunca usava, só que esses dias eu usei de uma forma diferente e eu gostei muito. O que acontece? Quando eu uso difusor assim, ó, encolhendo meu cabelo, ele fica muito, muito, muito encolhido. Ele, tipo, gruda aqui na cabeça e aí eu não curto muito, sabe? Ao invés de fazer isso aqui e deixar, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar e colocar o difusor assim. Vocês vão ver. Eu vou colocar o vento na potência máxima, mas a temperatura eu não vou colocar no mais quente. Eu vou pôr, tipo, no médio, assim. Quando tá com difusor, o cabelo não mexe muito, não balança muito. Então ajuda a evitar o frizz. Vocês vão reparar. E tá pronta a finalização. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês podem perceber, é, o cabelo tá com menos volume, né? A gente ativou mais o cacho. E a ideia do vídeo é mostrar também a versatilidade do nosso cabelo, né? O meu tipo de cabelo, ele fica de vários, 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 vários gentes diferentes, como vocês podem perceber nos vídeos. E outra coisa é que vocês viram que eu postei aqui no canal um vlog cortando o cabelo. Sem tirar no comprimento, só pra dar mais forma mesmo, né? Porque o cabelo tava totalmente sem corte. E me ajudou muito pra usar esse tipo de finalização. Porque quando o cabelo tá sem corte, você usa uma finalização sem muito volume e tal. Ele realça muito o corte. E aí se o corte não tiver legal, fica estranho. Então agora que o meu cabelo tá com o corte mais ajeitadinho, eu gostei ainda mais de usar ele assim. Como eu disse pra vocês, vai muito do humor. Tem dia que eu quero usar ele assim, aí tem dia que eu vou e tá com o pente garfo. E é isso aí, isso que é legal, né? A versatilidade do nosso cabelo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês. E é isso. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus